Parabenizar vocês pelo grande início de 2018, novo trabalho, novo material, trabalhando bastante. E hoje aqui em Bilac, com mais de 10 mil pessoas para receber, aplaudir, beijar muito na boca, essa mulherada carente, com Pedro Henrique e Rafael. Boa noite, Vaguinho, boa noite a todos os ouvintes do programa Vaguinho. O melhor do Brasil, minha galera. Como você disse aí, galera, casa cheia hoje, né? Fechar essa festa maravilhosa, Bilac. Pela primeira vez, vai ser uma noite inesquecível, um show novo nosso aí, turnê do nosso jeito. Como você disse, vai ser, vai dar para as manhã beijar na boca e os homens arrastar a bota de mais da conta, rapaz. Essa festa maravilhosa, casa cheia, muito obrigado aí a toda a galera e vamos quebrar tudo. Manda um abraço para o Andy, que não vale nada, a gente está trazendo essa dupla que eu amo de paixão. Conta daqui a pouco, está brilhantando e brilhando como duas estrelas. Agradecer aqui a Lívia também, a patroa que vai atrás de tudo, toda a equipe, família do Pedro Henrique e Rafael. E não é só esses dois, não, a gente está toda a família por trás. Estão brilhando daqui a pouco o Líuzinho, o nosso amigo Bino, filmando, Pedro Henrique e Rafael. Uma dupla anime. E aí E aí E aí Música